MÚSICA Atil Mary Smith nasceu em Kent, Inglaterra, no dia 22 de abril de 1858. Não obstante ser este o dia em que efetivamente nasceu, Smith e a família comemoraram o seu nascimento um dia depois, a 23 de abril. Faziam-no orgulhosamente para que o dia coincidisse com o nascimento de William Shakespeare, nascido a 23 de abril, mas de 1564. Smith era a quarta de oito filhos de John Hall Smith, um general da Atilharia Real Britânica que se opôs sempre a que a filha estudasse música ou desenvolvesse qualquer interesse por esta área. Apesar da oposição do seu pai, Smith estava determinada a tornar-se compositora. Nesse sentido, estudou música com um tutor privado e mais tarde veio a frequentar o Conservatório de Leipzig, onde estudou com Karl Heineke. E onde vêm a conhecer diversos compositores da época, nomeadamente Grieg, Tchaikovsky, Clara Schumann e Brahms. Em virtude do seu trabalho como compositora e também escritora, Atil Smith recebeu o título de Dama da Ordem do Império Britânico em 1922, tornando-se, na primeira mulher, compositora a receber esta honra. Atil Mary Smith vem a morrer em Rooking em 1944. Contava 86 anos de idade. Entre as grandes obras da compositora britânica, não podíamos deixar de destacar a sonata em lá no ópera violoncelo e piano. Esta sonata foi estruturada em 1887 e foi dedicada ao violoncista alemão Julius Klengel, tornando-o uma obra muito importante no seu vasto catálogo musical. Ele adotou uma escrita mais simples a nível virtuosístico, explorando mais as cores finais e timbros do violoncelo. Esta obra é composta por três andamentos de seu acompanhamento de piano. O primeiro andamento, que iremos ouvir, mostra-nos os grandes fraseados e movimentos dentro da ticultura grave e aguda deste instrumento. Carregado de boias românticas, este andamento torna-se muito imunitativo, acabando num final calmo e tranquilo. De seguida, vamos ouvir uma transcrição para Violi, que é do primeiro andamento desta sonata, e escutada por Mata Mota, aluna do Conservatório de Música Dominis, da classe de viola de arco da professora Bárbara Pich. Música 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 Hattel Smith Hattel Smith era fanática pelos princípios que nortearam desde sempre a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de viver. Ativista assumir. Ativista assumida desempenhar, desempenhou sempre um papel fervoroso, na defesa do sufrágio das mulheres. Ela era uma força da natureza. Uma compositora assumidamente feminista que utilizou as suas composições como meio privilegiadíssimo para fazer também valer os seus pontos de vista. Uma mulher de feitio controverso, conhecem-se-lhe diversas paixões, maioritariamente com mulheres. Há referência a uma amizade bastante duradoura com Virginia Woolf. O seu espírito aberto trazia-lhe muitos problemas. Designadamente, era frequentemente apontada como uma pessoa mal educada. Lá está, o fato de quebrar as regras, as regras de viver em sociedade. Este seu estado de espírito, este seu ativismo, levou-a inclusivamente à prisão. Smith foi uma das pessoas mais originais e também mais controversas do início do século XX. Quer no que diz respeito à música, quer no que diz respeito à sua forma de estar em sociedade, à política social propriamente dita. Compositora, mestrina, autora e sufragista. Quatro atributos que parecem incompatíveis entre si, mas que eram esgrimidos por Smith de uma forma muito inteligente. Sempre, sempre de maneira a fazer prevalecer o seu ponto de vista. Ela ia atrás dos maestros para que as suas obras fossem efetivamente executadas. Inclusivamente, algumas das suas obras chegaram a ser executadas no MET. Smith mostrou-se rebelde desde ter idade. Filha de um general da artilharia britânica, não teve uma vida facilitada, porque o pai opôs-se desde sempre a que ela estudasse ou desenvolvesse qualquer atividade no campo da música. Quando finalmente concediu que o pai acedesse ao seu desejo, rumou a Leipzig para ir estudar no conservatório daquela cidade. Lá conheceu Grieg, Tchaikovsky, Clara Schumann, Brahms. Smith começou então a sentir, pela primeira vez e fora do seu espaço de conforto, o que era ser mulher, o preconceito de género. E esse preconceito que existia quase que a condenou a ser uma mera professora-intérprete e não a compositora de mão cheia que era e que queria ser. A Miss Higula, professora assistente de música no Salem College, apresenta pesquidas sobre Smith desde 2005. A resposta óbvia é por ser mulher, diz ela. Em resposta ao motivo pelo qual, durante as décadas de 80, 90 e 1900, ela foi completamente subestimada. Não direi ignorada, mas foi completamente subestimada. E isso em função apenas da discriminação. Por mais de um século, acreditou-se que as mulheres não eram capazes de escrever músicas ao mesmo nível dos compositores masculinos. Ao escreverem músicas enérgicas, altas, fortes ou viris, Estas eram imediatamente condenadas como pouco naturais e como mulheres que agiam contra a natura. Enquanto lutava contra estes preconceitos sexistas, Smith conquistou não só o apoio de maestros de renome, como também o apoio financeiro de mecenas que foram muito importantes no desenrolar da sua carreira. Ela perseguia as suas paixões na música e na vida pessoal. Ela era ambiciosa, não tinha remorsos. Ela não parecia ter medo de bater na porta de um maestro ou quebrar a janela de um político, se fosse necessário.